Pai, você parece que é de aço, sempre mostrando a sua força. Será que algo te abala? Será que atrás desse escudo tem um coração? Sim, meu filho, mas tenho que ser forte todos os dias, pois sou um homem de sorte, tenho um filho que é a minha base, meu alicerce e é para você que tento ser um homem cada vez mais correto e determinado. Sou mãe e pai, realizo dois papéis muito importantes, meu filho. Sei que o dia a dia é corrido, mas tento cada instante fazer o meu melhor, para que você esteja sempre bem. Construindo um caminho de sucesso e prosperidade. Esse é o meu papel, nunca, mas nunca deixar faltar nada para você. E tentar todos os dias da minha existência ser o melhor pai que você possa ter. Feliz Dia dos Pais 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 Feliz Dia dos Pais